Olha, a partir de hoje nós vamos colocar uma série de reportagens aqui no nosso programa, no nosso Balanço Geral Maringá. A série de reportagens tem nome, Anjos de Plantão. Sim, você está ouvindo eu falar aí, ó, Anjos de Plantão. Quem são os Anjos de Plantão? São aquelas pessoas que estão de plantão, ou de dia, ou de noite, ou de madrugada, e chega um telefonema através do telefone 192, através do telefone 193, e aí eles saem por terra e pelo ar para salvar uma vida que está em risco. Sim, são os socorristas, são os médicos, são os pilotos que saem para salvar uma vida. Eles não sabem onde está a vítima, porque vem uma ligação e eles vão chegando para fazer esse atendimento. O atendimento profissional, com experiência, mas o atendimento também com o coração, com o humano, aquela pessoa que está indo para salvar uma vida, para retirar a pessoa, por exemplo, da ferragem de um veículo, de algum local que está em risco. Então, a partir de hoje, você vai ver essa série de reportagens, Anjos de Plantão, aqui no nosso Balanço Geral Maringá. Eu gostaria que você prestasse atenção para a gente, com certeza, homenagear essas pessoas que colocam a sua vida em risco para salvar a vida da gente. A série de reportagens é feita por Fábio Guilherme e também pelo Rafael Silva, aqui, no Balanço Geral. O paciente em parada cardíaca, após 4 minutos, ele já pode começar a fazer dano cerebral por falta de oxigênio. Caso, por exemplo, de um corte profundo, que tem um sangramento extensivo e que não é controlável, a pessoa pode sangrar até a morte em poucos minutos. Samu, com quem eu falo bom dia. Quando o telefone toca, começa a operação. Positivo, confirmando, alto, alto, criança de 10 anos, com TCE, apresentando aí teia de areia no parabrisa, Avenida Franck Lideano, cruzamento com a Guaiapó, que é sério? Nem parece, mas aqui Samu e bombeiros trabalham juntos. Aqui é a estação de trabalho de grande parte da equipe do Samu. Do lado de lá, nós temos os teleatendentes que fazem a primeira recepção da informação daquele que pede o auxílio. Na sequência, é passada essa informação para o médico ou a médica regulador, que, com base na análise das informações que eles coletam, seguindo um protocolo técnico, vão definir qual tipo de recurso deve ser deslocado. É uma ambulância, é um suporte avançado de vida. Mas qual a diferença para as vítimas? Qual a vantagem de ter uma central única com bombeiros e Samu na mesma sala? Na rua aconteceu um acidente. Alguns vão ligar para o Samu, outros para o bombeiro. Então nós vamos ter informações que vão se complementar aqui nesse espaço. E na conversa entre essas duas instituições, definir qual recurso vai ser encaminhado. Pois nem sempre a informação chega redonda aqui para nós. Quanto melhor essa integração, menor o tempo de resposta para atendimento à vítima, à pessoa que precisa. Às vezes os moradores acionam o Samu e recebem os bombeiros em casa. Ou pode ser ao contrário. A cor da ambulância ou da farda não fazem diferença por aqui. A prioridade é chegar rápido. Pode ser que entre um chamado de parada cardiorrespiratória, a pessoa precisa de um atendimento imediato. E o serviço que ele acionou está naquele momento com a viatura mais distante do que o do outro. Então o que estiver mais próximo é o que vai ser acionado. Tudo começou em 2018. Essa placa foi instalada no dia em que criaram a Central Regional de Emergência de Maringá. A primeira do Paraná na época. Três anos depois, essa central se tornou uma referência para todo o Brasil. Gestores de vários estados já vieram conhecer o sistema, que funciona muito bem em Maringá. Este tenente coronel da reserva era comandante do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros na época. Ele disse que não foi fácil implementar esse modelo. A inspiração veio dos Estados Unidos. Antigamente nós tínhamos uma dificuldade tremenda de atendimento, porque nós não tínhamos ambulância. O bombe era combate a incêndio, era salvamento. E nós íamos atender a ocorrência com materiais até hoje já superados, materiais difíceis de resgate da vítima. E às vezes você tirava e não tinha como transportar essa vítima para o hospital. Aí você dependia da prefeitura. A prefeitura tinha lá uma ambulância caravana e tal, que chegava lá e você colocava. Então o que acontece? Muitas pessoas às vezes acabavam perdendo a vida por falta de uma estrutura de atendimento no local da ocorrência. E a ideia que nós tivemos foi essa. Melhorar, facilitar a questão do acionamento e depois a questão do atendimento. É emocionante ver tantos profissionais trabalhando juntos assim e com tanta tecnologia a favor da vida. Neste telão, por exemplo, é possível ver onde estão cada ambulância do SAMU e dos bombeiros. A que estiver mais perto vai para a ocorrência. É uma ferramenta para agilizar o atendimento terrestre. Mas, e se for muito longe, o que fazer? Para um pouquinho aí. Se o atendimento, por exemplo, não for em Maringá, for distante de Maringá, mas a vítima está precisando de um atendimento de resgate, e aí fica essa pergunta que o Fábio fez. O que fazer? O que fazer? Vamos mostrar agora o trabalho que é feito para ir resgatar uma pessoa que está entre a vida e a morte, mas está distante. Por exemplo, da Central do Corpo de Bombeiros, do SAMU, porque hoje tem Central do SAMU em alguns pontos também aqui da nossa região. O que fazer? Você vai ver a resposta na série de reportagem Anjos de Plantão com o Fábio Guilhem. Agilidade e qualidade no atendimento fazem parte da rotina dessa equipe. Para ser um profissional do aeromédico, não pode ter medo de aventura. As operações aéreas do SAMU em Maringá estão completando cinco anos deste mês. Um serviço que foi implantado pelo governador da época, Beto Richa, e se mantém até hoje em Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Cascavel. Um serviço que vale cada centavo e dedicação dos profissionais. Nesse período, foram 2.880 horas voo com o helicóptero e 2.890 atendimentos. Um deles foi em Dr. Camargo. Kendi Lucas, de sete anos, teve as vias aéreas obstruídas e traumatismo craniano. O menino foi atingido por uma trave de gol, que estava solta neste gramado em Dr. Camargo. Bateu a bola na trave e caiu. Daí uns meninos foram tentar levantar, meu filho estava próximo ali, ele abaixou para amarrar o tênis e escutou os meninos gritar, caiu. Aí ele foi tentar correr, pegou na nuca dele. E quando chegamos, aquela cena dramática da família com o Kenji no chão, inconsciente, já com muita dificuldade para respirar, com a via aérea obstruída por comida, porque ele vomitou em decorrência do trauma de crânio, e nós tivemos que agir muito rápido, com muito tecnicismo, com todo aquele contexto ao redor. Foram momentos de terror para os pais. Na hora ali que eu cheguei, parece que eu entrei dentro de um tubo, não sei, de desespero ali, e fiquei preso ali dentro, e não sei, não parece real. É uma coisa inexplicável. A sensação ali, é só quem passa veio para saber, não dá para imaginar. Quando você vê outra família, outra pessoa passando por isso, você fala, nossa, é ruim. Mas quando é, sente na pele, e graças a Deus tem uns profissionais aí que chegou para salvar ele, e fez toda a diferença. A equipe do aeromédico gastou cerca de 5 minutos do aeroporto de Maringá até este gramado em Dr. Camargo. Um trajeto de ambulância passaria de uma hora. Cerca de 10 minutos depois, o Kenji já estava entubado e dentro da aeronave. O helicóptero decolou aqui do gramado de Dr. Camargo, com destino a um hospital de Maringá. Ou seja, em menos de 30 minutos de resgate, o Kenji já estava dentro de um hospital referência em traumatismo craniano. Aquele primeiro atendimento que faz a diferença. E a gente tem certeza que a vida do Kenji, a vida da família dele, foi modificada por esse gesto. E eu gritava, desesperada, e ele falou assim, mãe, calma, eu vou salvar seu filho. Sabe? Ele olhou convicto, e falou isso, e eu... só me restava confiar, e não tinha o que fazer, porque eu estava impotente naquele momento. E eu dei a coisa mais preciosa na mão dele, que era ver o meu filho. E ele realmente fez o que eu uso a palavra dele. Ele salvou ele. O resgate rápido, feito com a ajuda do helicóptero, devolveu o Kenji para os pais. O menino recebeu alta do hospital e continua em tratamento em casa. Lucas e Diane agradecem todos os dias por esse presente. São os anjos na Terra que estão aí para salvar vidas. Sabe? Isso é essencial. Essencial na vida de qualquer ser humano. Eles são perfeitos. Se não fosse o helicóptero, não teria salvo. E isso não tem dinheiro que paga. É, a vida está voltando ao normal por aqui. O atendimento rápido na central unificada. E o deslocamento de helicóptero, devolveram ao Kenji o direito de ser criança novamente. A oportunidade de dar condições para a pessoa continuar sorrindo, Fábio. Talvez seja isso a minha grande meta de vida. Está aí o Kenji, o menininho que a trave caiu em cima, lá em Doutor Camargo, que todo mundo acompanhou o resgate dele. A gente mostrou aqui no Cidade Alerta, também no Balanço Geral. A gente pegou um personagem. Mas são muitos personagens que tem, que foram salvos por esses anjos de plantão. Então, coloca o número do meu WhatsApp aqui, que eu queria que agora, a gente está fazendo essa série de reportagens na semana, mas eu queria que você, que está do outro lado, reconhecesse o trabalho do Corpo de Bombeiros, do SAMU, do SAMU Aéreo, da Defesa Civil, do pessoal de uma ambulância que pode estar passando perto de um acidente e dar o primeiro atendimento. Aquela enfermeira, aquele médico, aquela pessoa que é socorrista. Só queria que você escrevesse uma palavrinha, porque todos estão agora assistindo o nosso Balanço Geral, que é os parabéns por honrar a farda e para fazer o que o Doutor Maurício, que é uma pessoa humana, falou para essa mãe, a mãe do Kenji. Ela falou, estou entregando o bem mais precioso da minha vida, que é o meu filho para você. E ele falou, eu vou devolver o seu filho vivo e salvo. E a gente vê que o menino está lá, está fazendo o tratamento ainda, mas está se recuperando, se recuperando com a ajuda do atendimento, dos médicos, do pessoal do hospital que fez o atendimento, do pessoal que está de plantão no momento de receber uma vítima também no hospital. Por isso a gente chama, a gente chama na nossa série, anjos de plantão, que são pessoas que estão de plantão para salvar vidas. Ou no helicóptero, ou na ambulância, ou num carro de passageiro, mas a pessoa está sempre de plantão, que tem um enfermeiro, um socorrista, alguém. Ou aquela pessoa que está de plantão no hospital, no pronto atendimento, na UTI, no centro cirúrgico. São os anjos de plantão. Então, a partir de hoje, a gente vai colocar... Falo disso, sabe por quê? Porque eu tenho 30 anos de profissão, 30 anos na minha profissão. Foram, vamos colocar aí, mais de 20 anos acompanhando o pessoal do resgate. Gente, eu já vi de tudo, de tudo, tudo. Mas quando eu estava numa ocorrência, que o coração de alguém está pulsando, eles estão aí e não desanimam nenhum minuto. A pessoa pode estar numa parada cardiorrespiratória, eles fazem um revezamento. Sai o médico, entra o enfermeiro, entra o motorista, entra o atendente, para continuar fazendo a massagem cardíaca. Estou citando um exemplo. Massagem cardíaca aqui no peito. Para a pessoa voltar. Entendeu? Só quem precisou dos anjos de plantão, sabe dar valor. Porque tem muita gente que está mexendo, que não sabe o que é o necessário de um atendimento com urgência e emergência. Estou falando isso porque eu vivi na rua como repórter e vi muitas coisas acontecendo. Mas eu vi muitos bombeiros ajoelhados, socorrisos do SAMU, enquanto um estava trabalhando para salvar a vida, rezando, pedindo glória a Deus para que Deus abençoasse. Pedindo para que as pessoas fizessem uma corrente de oração em volta de uma ambulância para salvar a vida daquela pessoa. Então, esse é o momento de sim agradecer a esses socorristas, que são pessoas que a gente não conhece. Eu conheço alguns, mas quem está ali precisando não sabe qual é. Se é o soldado, se é o sargento, se é o cabo, se é o subtenente, se é o tenente, se é o oficial, se é o médico, se é o atendente, se é o piloto do helicóptero, a pessoa que está ali que vai ajudar a salvar a vida. Então, realmente vocês merecem os parabéns. Não só do Salsicha, não só da RIC e Record TV, mas vocês recebem os parabéns de toda a comunidade que está aqui. Uma coisa a gente fala, e eu sempre digo isso, as pessoas que são atendidas, no momento elas estão sendo levadas para o hospital, a vida está sendo salva. São poucos que voltam depois, por exemplo, na central de um bombeiro, do SAMU, para agradecer. Mas eles não estão preocupados com agradecimento, eles estão preocupados com salvar a vida da pessoa. O reconhecimento está sendo aqui, são vocês que estão dando os parabéns para essas pessoas que estão sempre de plantão. E em nome da comunidade de Maringá e de toda na região, dá os parabéns para todos os atendentes, para todos os anjos de plantão. Parabéns. Essa é a primeira reportagem da série Anjos de Plantão que você acompanha aqui no nosso Balanço Geral Maringá. Quero agradecer a série de reportagem, a reportagem sendo feita pelo Fábio Guilhem, pelo cinegrafista Rafael Silva, a produtora, a produção é por parte da Letícia Ribeiro, a edição está sendo feita pela Rosângela Cris, Cris e também o Jefferson Mota. Parabéns. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar com as outras reportagens também. Desculpa eu chorar na televisão, mas é um momento que mexe comigo. E eu acho que mexe com você também. Só quem conhece alguma pessoa que foi vítima, que foi atendida por esses anjos de plantão, sabe como mexe com o nosso coração, como mexe com a gente, como mexe com a vida. Deus abençoe vocês que estão sempre de plantão para salvar a vida das pessoas. Muito obrigado. Continue nessa vida, essa vida que com certeza é uma vida de reconhecimento, é uma vida de críticas de algum momento, mas é a vida que o nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos estão olhando e estão guiando vocês aqui embaixo. Tá bom?